Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o The Filhotinho de Mayasauro. Ali na frente já tem o Dilo, ele é um Dilo adulto, então a gente vai ter que tomar cuidado quanto a isso. Só vou ir pra cá um pouquinho, na verdade é dois, agora complicou. Ih, eles estão indo atrás de alguma coisa ali, vamos se afastar. Vamos correr pro meio do mato aqui, eu vou aproveitar que eu tô me afastando deles aqui, já vou mostrar um pouquinho mais o nosso querido Maya. A diferença que ele tem aqui ó, comparado ao adulto, como vocês podem ver aqui o filhotinho, ele tem aquela coloração né, voltado ao feminino também, assim como os outros filhotes, que geralmente utilizam pra se camuflar melhor né, já que a fêmea não chama tanta atenção por causa da coloração. Então assim facilita né, pros filhotes sobreviverem. E aqui vocês podem ver já um comparativo, vou deixar aí do lado, tá mostrando pra vocês aí, mais ou menos como é que é o adulto comparado agora ao filhotinho. O filhotinho ele não tem aquela coisa na boca né, tipo na verdade ele tem aquele meio que lábiozinho sabe, de pato que tem, é meio diferente comparado ao adulto. E também ele é um pouco mais magrinho né, claro, obviamente. Ok. Mostrado aí o modelo novo, eu quero mostrar o som pra vocês, mas eu estou com medo de gritar aqui, por causa dos dilofossauros. Eu vou me afastar aqui então um pouquinho. Vocês podem ver que já tá ficando de noite. Ali tem comida. O que é o que é isso? Tem um barulho por aqui. Caraca, tem um dilo ali velho, e ele acabou de atacar um diabo eu acho. Nossa, ele tá bem ali em cima. Não, ele tá comendo. Ai caraca, vamos fugir, vamos fugir. Vamos comer pra cá. Mas bom, vou mostrar pra vocês aqui então, os gritos. Temos então o primeiro grito aí, que é de localização. Agora temos o de amizade. Agora o agressivo. O socorro. E o F. Pronto, aí. Temos então, já os sons. Caraca, só foi eu gritar e o dilofossauro passou ali. Olha, ele tá procurando. Ai caraca, ele tá procurando. Deixa eu deitar aqui, ó. Vou deitar aqui um pouquinho, esperar passar essa adrenalina aí. Dos dilofossauros em volta. Eles tão bem ali, ó. Não dá pra ver porque tem essa planta aqui, ó. Mas eu tô vendo um pouquinho. Eles tão procurando a gente. Ai caraca, ferrou. Perigo. Eles tão bem ali, ó. Tão brigando com alguma coisa. Ai caraca, que susto. Como que ele... Vocês viram que ele simplesmente me atacou e saiu, galera. Caraca, pra que fazer isso? Ele tá de boa, véi. Nossa. Esses dilofossauros aí são muito agressivos. Não tô nem aí. Nem se alimentaram da minha carca. Simplesmente me eliminaram por ele eliminar. Infelizmente não tem mais o que fazer, mas... Vamos seguir aqui, né? Vamos lá. Vamos continuar. A gente pode ir aqui em direção ao pântano. Que é pra cá. Ou senão a gente volta. Já tá bem escuro, como vocês podem ver, ó. Tá ficando de noite. Aí a gente deu uma crescidinha. Ali na frente tem alimento. Bora. Vamos correr, vamos correr. Eu tô ouvindo ainda eles. Pra lá ainda. Bora, 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 bora. Vamos lá. Vamos se alimentar. Aqui tem comida, ó. Essas plantas azuis aqui, pra quem não sabe, são as comestíveis. Pra gente poder se alimentar. Ali tá o pântano. Já tô enxergando. Com certeza vai ter predadores lá. Mas talvez a gente encontre aí alguma família de maiasauros ou de outros herbívoros. É bom que lá também tem bastante comida, então, né? Tem isso também. E as manadas. Tá, vamos ir reto. Vamos lá, vamos ir reto. Ah, não. Ih, caraca, Dil... Nossa, Dilophosaurus e T-Rex. Corre, filho, corre. Vamos correr, vamos correr. Nossa, se eles acharem a gente, eles vão querer pegar a gente de novo. Ah, corre, corre. Vamos entrar no meio do mato aqui na floresta. Bora. Aqui já tá mais fechado, então vai ser difícil deles enxergarem a gente. Ainda mais no escuro, né? Já tô sem estamina. Beleza. Calma, nós podemos ir pra direita ou pra esquerda ou simplesmente reto pro pântano. Eu acho bom a gente não entrar diretamente no pântano e sim meio que costeando pra ver se tem alguma coisa ali no meio. Já tá muito escuro. Nossa, tá muito escuro já. Não, mas eu acho que dá, dá sim. Ainda dá pra ver. Vou tentar enxergar aqui pra ver se eu enxergo algo. Vou tentar enxergar pra ver se eu enxergo. Redundância. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa, pelo menos. Tá. Não tem nenhum dinossauro, pelo menos não à vista. Ó, maia! Tem maia! Tô gritando aqui. A gente já tá no meio do pântano agora. Tem nada pra lá, tem nada pra lá. Acho que eu vou ir por aqui, ó. Não vou atravessar o lago. Senão vai demorar muito tempo. O nosso maia não nada tão rápido. Já tô com estamina quase 100%. Na verdade, tá indo pra metade agora, porque eu tô gastando. Mas estamos bem. Aí, ó. Peguei boost aqui pra poder nadar na água. Pronto. Ali, ó. Comida. Caraca, tá descendo muito rápido. Mas é assim, né? Porque a gente é filhote e precisa de mais comida a cada tempo. Então é assim mesmo. Vamos recuperar um pouquinho mais. E aí a gente já se deita agora e também já era, já recupera, né? Aí, ó. Vamos deitar agora. Fica de boa recuperando. Ó. Opa! Que barulho foi esse? Deixa eu sair aqui porque a câmera tá sendo tapada pela árvore. Pela plantinha. Tá, não tô vendo nada. Ai, caraca! Ah, velho. Da onde que vem esse bicho, meu? Caraca, tá cheio de dilo por aqui. Eles fazem esses sons que é muito igual a um drill. E aí tu confunde às vezes. Tipo, por exemplo, isso aí eu acho que foi um dilo. E parece que é um drill. Ou pelo menos alguma coisa próxima a um drill. Eu não vou dar um grito porque quando eu dei o grito antes eu acabei sendo atacado pelos dilo que tava me perseguindo. Ó. Ó, é muito igual ao drill, velho. Eu não sei se é drill isso aí até. Mas quantas vezes eu tava de drill e aí eu fui em direção ao som e quando veio era um dilo. Então. Vou mandar aqui de boa. Opa, tem alguma coisa ali na frente. É o Maia? Olha! Olha! O diabo seratops! Vamos seguir o diabo seratops. Aí ó, encontramos o diabo seratops. Beleza! Aí, perfeito. Vou andar com ele. Amizade? Aí ó, perfeito. Ok. Agora estamos com um grupinho aqui de herbívoros. O diabo seratops e o Maia. Dois filhotinhos perdidos. Sem pai nem mãe, sem família. Só eles aqui contra o mundo. Jurássico. Ele tá indo não sei pra onde, não faço a menor ideia. Caraca, isso é um T-Rex. E o dilo gritando socorro. Cara, é um T-Rex mesmo. Adulto ainda. Corre, filho. Corre. Socorre. Nossa, vamos fugir, vamos fugir. Eu não tenho muita estamina, meu amigão, pra tu sair correndo assim toda hora. Relaxa o pé aí. Vamos na manha, vamos na calma. Não tem nada nos perseguindo, acredito eu. Então relaxa. Fica frio. Olha, ele corre na velocidade da luz, velho. Relaxa. Aí ó, vai de boa. Vai na manha. Eu acho que não tem nada atrás da gente. Eles também tem essa visão noturna, então se a gente não enxerga daqui até lá, eles também não enxergam. Não tem essa. Então é tranquilo. Por enquanto ninguém tá perseguindo a gente. Aí ó. Água. Ou não. Ah, fui enganado pela night vision. E aqui tem uma estradinha da hora. Vamos indo. Aí. Vou dar uma localização aqui. Aí. Dei uma localização e vazei. Pra onde ele tá indo? Será que ele sabe? Tipo, sei lá. Eu acho que ele... Ele tá indo muito reto. Tipo, na fé mesmo. Correndo como se tivesse, tipo... Tem um cara esperando ele. Eu acho que deve ter. Talvez ele esteja em par e aí com outros diabos ceratops. E aí ele tá indo em direção aos diabos ceratops. Tá super escuro aqui, como vocês podem ver. Vamos seguir. Vamos lá. Relaxa, diabos ceratops. Relaxa. Ai, caraca. Isso aí tá perto. Ih, onde é que ele foi? Bom. Se a gente estiver seguindo a lógica, ele foi reto. Ai, caraca. Não posso gritar muito. Vou dar o meu último grito. Cadê ele, velho? Não, a gente se perdeu dele. Não. Agora ele tá perdido de novo, sozinho, nesse mundo. Caraca. A gente foi atacado no início pelos diabos... Os diabos, Gil. E agora tem um Rex ali embaixo. Ó, mas... Escondando esse grito de Drill é muito igual ao Drill. Opa. Tô vendo som. Olha, tem uma carcaça aqui, cara. Ai, caraca. Não, 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 não. Ah. Não acredito, não. Agora foi muito azar. E chegou o Tiranossauro Rex bem na hora. Nossa, que azar. Eu só ouvi uns sons, assim, de... De insetos. No caso, eu ouvi som de moscas, né? E aí eu pensei, cara, não, tem uma carcaça aqui. Não é possível. Aí eu olhei e uma carcaça, velho, e tava o Zila ali. E agora o T-Rex acabou de expulsar eles pelo que eu tô escutando. Mas, bom, então é isso. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu likezão aí também. E se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito. Até mais. E tchau.